O seu filho anda a ver se queima porque anda a tiçar a lareira Desculpe ligar a esta hora mas eu não tive outra maneira Tentámos mudá-lo mas não vale a pena E a partir do momento em que ele esticou a corda A corda não volta mais a ser a mesma, minha senhora Eu vou já ligar para a polícia Eu sei que lhe custa mas pense lá Não faça mal ao meu filho Foi algum de nós quem eu trouxe cá Por favor não faça mal ao meu filho Desculpe ser eu a dizê-lo Mas a senhora reconhece o seu filho Venha cá reconhecê-lo Quando eu olho para o meu destino eu estou a ver uma velha a vencê-lo Aquele meu sonho de menino não tive tentado a vendê-lo O tempo em que eu tinha trocos, bem agora nem vê-lo Viagem marcada a Marrocos, beijar a pata do camelo A juíza virou-se para o meu sócio diz que não quer voltar a vê-lo Vai treinar com dizê-ca meia, pulsura no tornozelo Uma casa virada para o bairro, moto do último modelo Diga XR no guincho só para abanar o cabelo Três mangas num carro roubado sem pensar no atropelo Com excesso de carga e falta de zelo De cabriola na via para fora mete o cotovelo Verdade esqueceu, vem um dia pelo desenrolado no velo Aqui quem é burro é quem me chama calão Para que trabalhar e pôr a mão na massa se eu posso cagar e ter massa na mão Uau, nove da manhã e faz fila para o pão E o sócio que me dá a atender com má cara sabe que se eu quiser vai tudo para o chão Vai tudo para o chão Toda a gente no chão, toda a gente, toda a gente Mãos à vista, mãos à vista Demenção para baixo, peraí Demenção para baixo, tudo no chão, seu filho é daquilo Ah, 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 ah Ffff 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 Ffff